E aí, vitaminados? Aqui é a Nana e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Roblox. E hoje, galera, nós vamos jogar Bucket Up, que é um jogo do Roblox que eu não entendi direito o que tem que fazer. Eu acho que tu tem que quebrar tudo. E, mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui é muito bizarro, mano. Olha pra mim. O que aconteceu comigo? Olha pra mim, mano. O To Body Builder. Eu adorei, eu vou aderir. Eu gostei. Vem cá, eu posso bater em você? Ai, não posso. Não posso? Tentando pegar ele. Olha o meu short. Que coisa horrorosa, velho. Nossa. Eu vou colocar meu nome. Dá pra colocar? Ana Luísa M. Luísa M. Eu vou até colocar assim. Ah, Robux, né? Eu tenho que bater nos prédios, é isso? É, eu tenho que arrebentar tudo. Esse bagulho, velho. Nossa, eu virei um monstro. Ah, ha, 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 ha. Vem, vem. Mas agora eu não entendi essa mãozinha aí. Serve pra quê? Tipo, pra catar esses bagulho aqui? Tipo isso? Deixa eu ver. Ah, não pegou. Não foi pra pegar alguém. Mano, eu queria muito pegar alguém. Vem cá. Eu quero pegar o carinha aqui. Ah, não dá. Peguei o banco? Como que eu peguei o banco? Ih, eu acho que eu tô um pouquinho torta aqui ainda. É, ou eu não tenho força suficiente também. Sei lá, pode ser. Vou continuar destruindo isso aqui que eu comecei. Mano, eu tô esquisitona, velho. Eu tô enorme. Vem, vem. Tuque, tuque. Tá um pouquinho magado também. Será que sou eu? Ou é o servidor? Gente, eu fui pra cima do prédio. Uá! Uá! Vem! Ah! Tô com um diamantezinho ali. Meu, mas eu tô muito esquisita. Eu gostei. Gostei, gostei. Tô diferenciada. Eu peguei essa casa toda pra mim, né? Sei lá. Se tinha alguém aqui antes. Ui! Será que alguém queria essa casa? Eu não tô conseguindo subir. Ai! Ai! Não, sai Robux. Não quero Robux. Ahn. Ai! Eu não consigo subir mais lá. Ficou uma joinha ali em cima, parece. Quebrar tudo. Quebrar tudo. Quebrar tudo. Tô brava. Tô... Nossa! Tô irritada, mano. Vem aqui. Vem aqui. Ah! Consegui subir. Ó, o negócio nem tá aqui mais. Quebra tudo. Isso! Me dá joia. Eu quero... Eu quero... Eu quero joias. Eu quero parede pra conseguir joia. Vai! Bate! Ai, parece que quanto mais tu bate... Esses pontos tu pode trocar, com certeza, né? Mas... Você pode mudar seu ataque. Talvez... Expanda, sabe? Pra um ataque em área. E aí é bem... Bem... Bem mais fácil de formar, né? Mano, everybody builders. Ih! Ai! Eu sou a mulher do Hulk. Vem! 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 Dá pra tirar x1? Será? Ai! Eu acabei de entrar no jogo e já quero matar a galera, né? Essa loja é minha! Mano, muito da hora! Tá! Como é que eu compro as coisas? É aqui? Eu passo aqui na porta? Eu acho que não, né? Ah! É pra arrebentar! Ah! Ah, é aqui do lado. Porque tem aqui também, né? Equipes, item... Ah! Pode crer, tá vendo? Conseguir chute... Esse force não sei o que... Nossa! Muito louco! Ah! Pra você conseguir pegar objetos diferenciados? Muito da hora, mano! Gostei! A granada de 100 pila... Eu tenho quanto? Nem sei... 800? Vou comprar uma porque eu quero fazer um teste. Granada. Aqui. Vou tacar... Não, vou quebrar primeiro, né? Pronto. Aí eu taco a granada aqui. Será que vai? Tipo assim? Ai! Uf! Tá. Ah, mas é da hora. Eu gostei. E se eu chutar isso aqui? Se eu bater? Será que ele explode? Ah, não explode. Poderia explodir, né? Mas não explodiu. Vai! Sobe! Sobe! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Ah! Tem quest! Troll... Troll... Tem... Props... Props... In the holy... Eu tenho que bater em 10 players. O que é props? Eu bati em um player! Vem, Gigi! Vem, Gigi! Vem! Vem no soco! Vem! 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 Vem na mão! Vem na mão! Vem! Mano do céu! Tem uma granada no chão. Posso pegar? Taca! Nossa! Mas aí... Aí foi feio, hein? Nossa! Ah! Eu só posso usar a minha? Ah! É chateada! Eu queria... Ah! Não gostei! Vem! 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 Ah! Eu tomei uma bica! Oi! Bom dia! Meu Deus! Eu tomei uma pecuda! Eu voei longe! Vem aqui! Eu tenho a missão! Ah! Bater nos NPC! Vem cá, NPC! Agora eu tô conseguindo te bater! Antes eu não tava conseguindo! Pegar a joia! E a joia é a joia! Olha lá! Dando chutinho! Muito engraçado, mano! Vem aqui! Vem aqui! Vem! 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 Nossa! Ele tá muito bravo com o cara ali! Tuque! Tuque! Sai! Sai! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo aqui? Tá morrendo todo mundo! Ah! Tá divertido! Vai! Ai! Ih! Deu lag, hein! Deu lag, hein! Vou botar a culpa no lag, hein! Ai! Ai! Arena! Virou arena! Vem! Ai! Nossa! Ai! Vem! Vem! Ai! O bom que a gente não morre, né? A gente só... Só dá uma... Vem! Tô batendo em todo mundo! Tô batendo em tudo! Mas é só eu tô caindo! Aí! Foi! Todo mundo no chão! Vem! 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 Peguei! Nas costas! Ah! Pega! 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 Ai! Quebrei! Consegui? Consegui! Agora eu preciso bater... Deixa eu levantar! O dodge chegou! Bate no dodge! Bate no dodge! Ai, meu Deus do céu! Tá! Agora eu deixo bater nos NPCs! Tem que ser... Tá! Tá pra bater aqui neles! Aí! Ai, meu Deus! O cara tá vindo atrás de mim! Sai, moço! Que isso! Ah! Não acertou ninguém! Ah, não! Vem cá! Vem cá, NPC! Vem cá! Peguei você! Peguei você! Ai! Meu Deus! Ai, muito bom ficar batendo nos outros, velho! É muito divertido! Ixi, tem um negócio ali no fundo, rodando sozinho, hein! Vem cá! Vem aqui! Vem cá, baixinho! Chega aí! Tuque! Toma na careca! Toma na careca! Ai, meu Deus! Quase que eu tomei um off! Vem tranquilo! Ai! Ai, meu Deus! Deixa eu pegar um negócio ali que eu vi! É o troféu! Peguei o troféu! Nossa, tem uma cratera aqui! Por que que tem uma cratera aqui? O bichinho? O bichinho era roxo! Ai, eu saí uma gema roxa! Como assim? O que que é? Roxa? Uma gema roxa! Peguei um raro! Ai, moleque! Que que é isso? Dá pra cair aqui dentro? É, dá, dá, né? Ah! Eu morri! Não dá pra morrer nesse jogo! Eu achei que não dava pra morrer! Que isso? Um buraco! Eu acho que eu vou me jogar! Oh, uau! Ah, eu tenho que pegar NPC e jogar no buraco! É isso? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele agora! Nossa, eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu posso jogar ele no buraco! Eu vou jogar ele no buraco! Ei, o Brasil! Tá em choque? Você está em choque, meu querido? Você está em choque? Você vai pro buraco! Meu Deus, tem um Adidas na minha perna! Eu acho que era o tênis, né? Ih, vai pro buraco! Falou, filhão! Eu preciso de mais um! Ih, morreu! Ih, morreu! Morreu? Nossa, aí sim! Vem cá, careca! Taca o careca! Ah, mas não tá funcionando! Throw 10 props in the holder! O que é props? Eu não sei o que é props! Deixa eu ver! Props é aquele negócio lá? Ah, é isso aqui mesmo! Isso é um props! Não é o NPC! Agora tudo faz sentido! Agora tudo faz sentido! Mas eu não tava conseguindo pegar ele antes! Oblox! Ou seja, Oblox! Porque não tem nível, pelo que eu percebi! É todo mundo igual aqui! Sei lá! Deixa eu ver se é isso aqui mesmo! É, se eu conseguir pegar, talvez seja! Então vamos lá! Taca um, pelo menos, né? Core! 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 Mano, eu sou muito forte! Olha pra mim! Sou bobada! Hihihi! Nossa senhora! O meu tênis tá na minha panturrilha! Tá? Isso que é estilo! Joga! Deixa eu ver! É isso mesmo! Então tá certo! Mas é, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixa o like! Clicou! Ajudou! Tamo jujo! E falou!